E aí rapaziada, beleza? Tá bom, o que vocês tão fazendo aí de bom aí, tranquilo? Ah, entendi. Então mano, eu tava passando aqui na rua aqui, vi vocês aí, e eu achei essa arma aqui. O que vocês... Não, eu só achei. E aí rapaziada, tudo mal? Como é que vocês tão aí mano? Pô, como é que eu faço pra mim ter uma camiseta dessa aí, véi? Eu quero ter uma camiseta dessa aí mano, poxa. Pô, na moral mesmo, achou da hora. Ai caramba, véi. Pô, você fora mano, toma aqui também, toma. Toma. Vamos lá, vem. Vem pra cima. Ai meu Deus, ele tem uma faca. E morreu. E aí, pica-pau. Como é que tá? E aí galera, como é que vocês tão aí? Você tá de boa? Não. Pô, bora trocar uma ideia aí mano, faz tudo aí, véi. Fazer amizade aí. Viu, trocar uma ideia. Não, tô falando com você não, mano. Tô falando com o pica-pau ali, véi. Não tô falando com você, véi. Nossa, mano, não tá armado. Ai meu Deus do céu, toma. É galera, não foi dessa vez. Fazer amizade aqui no GTA tá muito difícil. Pior jogar um FIFA. E aí galera, chegando mais no final do vídeo aqui. Pra você que gostou das minhas edições aí, dos vídeos, quer aprender como que se faz. Eu vou deixar aqui o meu contato. É 0800 E no... E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí